O mina tão igual violino, tão querendo ser tocada Essa piranha tão igual violino, tão querendo ser tocada Eu viro a cara e passo a vara, eu viro a cara e passo a vara Eu viro a cara e passo a vara, eu viro a cara e passo a vara Essa piranha tão igual violino, tão querendo ser tocada Eu viro a cara e passo a vara, eu viro a cara e passo a vara Eu viro a cara e passo a vara, eu viro a cara e passo a vara A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL